O de dentro, o de fora, o de dentro, o de fora, deixe de demorar, menina, venha ver quem é. O de fora, o de dentro, o de fora, o de dentro, se atente, menino, pra ver quem é. O de dentro, o de fora, o de dentro, o de fora, deixe de demorar, tem que bater palma pra ver quem é. O de fora, o de dentro, o de fora, o de dentro, se quiser me ver, tem que bater o pé, bater o pé, bater o pé. Venho dessa estrada, que você um dia viajará, lembrando dessa minha cantoria. Venho dessa estrada, que você um dia viajará, lembrando dessa minha cantoria. Não vim mais cedo, porque não pude, fiquei com os meninos, tomando banho de açude. Não vim mais cedo, porque não pude, fiquei com os meninos, tomando banho de açude. Senhores desta casa, licença, eu vou chegando, eu vou com a voz com violão e o coração cantando. Eu vou com a voz com violão e o coração cantando.